Clássicos de Ouro Rapunzel, prazo de leitura Davi Rapunzel, numa pequena odeia um casal guardava sua chegada do primeiro filho A mulher ficou com um velado de couro e rabanete na horta da vizinha A horta pertenceu a uma bruxa que apareceu na hora que o homem escondido apanhava os rabanetes Ela ficou furiosa e chorou por tomar a criança que nascesse Quando o bebê nasceu, a bruxa apareceu e levou para bem longe Como era uma menina, a bruxa chamou de Rapunzel com uma torre alta e não importa O tempo passou e Rapunzel trouxe uma linda moça de longas tranças O príncipe se caçava na floresta e viu a torre da rapunzel e a bruxa subir Quando a bruxa foi embora, o príncipe foi a conta de Rapunzel e passou a visitá-la Então, um dia, a bruxa descobriu todas as visitas do príncipe Cortou as tranças de Rapunzel e a levou embora Esperou pelo belo príncipe para se vingar Quando o príncipe chegou, a bruxa jogou as tranças de Rapunzel Ela empurrou e ele caiu no espinhadeiro e ficou cego O príncipe, mesmo sem enxergar, correu o mundo procurando o Rapunzel O tio bateu numa porta procurando alimento A jovem que atendeu era a Rapunzel e logo reconheceu o príncipe Então, ela chorou Porque os olhos do príncipe, ele estava cego Os olhos da lágrima de Rapunzel, que eram os olhos do príncipe E ele voltou a enxergar O príncipe levou o Rapunzel para o seu reino Mas se casaram e foram felizes para sempre Então, essa foi a história da Rapunzel, do primeiro clássico de ouro Tenha um ótimo dia, falou!